E se uma galinha tomasse consciência de sua condição de vida em um abatedouro e tentasse mudar seu trágico destino? É o que acontece com a personagem principal do curta, a galinha que burlou o sistema. Ele mistura filmagens e animações para questionar o esquema de criação industrial de animais para consumo. Acompanhe no Cine Nacional. É nesta sexta, às 9 da noite.